Música Você sabia que a Assembleia Legislativa aprovou e o Governo de Goiás sancionou a lei de autoria do deputado Wagner Neto que institui a política estadual de redução do desperdício de alimentos? Para a aplicação da lei, cabe ao poder público estabelecer o sistema de ofertas de alimentos, incentivar o desenvolvimento de tecnologias e métodos de manejo, transporte e armazenamento que visem a redução do desperdício, incentivar a criação de bancos de alimentos, além de definir e disponibilizar áreas para instalação dos bancos e divulgação dos procedimentos de doação, entre outras medidas. E para combater o desperdício de alimentos, o Governo do Estado de Goiás vai ter que atuar aliado às políticas de combate à fome e assistência alimentar. Música